E voltamos com mais Front Mission First, galera. É o seguinte, eu dei upgrade nos robôs em off, né? Os pilotos estão ok aqui, não tem o que fazer, mas as máquinas eu dei uns upgrades. O Latrel, que é esse robô aqui preto aqui do Lloyd, eu coloquei uma 12 na mão dele, botei um bone no ombro direito e um escudo no ombro esquerdo, e eu pretendo usar ele como tanque na frente. O amigo dele, eu botei uma... eu deixei ele mais ou menos parecido, o robô dele. A Primrose, eu botei duas metralhadoras e deixei ela um pouquinho mais resistente, com um lança-míssel fraquinho. O Jerry, ele é um pouco mais forte do que ela, ele e ela são parecidos. Ele é um pouco mais forte do que ela no dano curto alcance, porque ele tem duas armas. O Hunter é porradeiro, mano. Eu botei uma tonfa numa mão e um braço com metralhadora na outra. Esse aqui vai dar porrada nos outros. E é isso, não tem muito o que fazer aqui. Vamos lá, vamos pro... primeiro vamos vir aqui no bar, né? Ou na arena. Na arena tem umas lutinhas que a gente pode fazer. É interessante vir na arena de vez em quando pra ganhar dinheiro, sabe? Vamos vir aqui com o raio. Vamos derrotar esse cara aqui que é mais fraco. Average. Vamos moderado, vai. Aqui é bom pra gente ganhar dinheiro, né? Sacar míssel. Pronto. Toma. A arena é boa pra gente fazer uma grana e... E ganhar um XPzinho, né? Acho que eu já posso até sair, já. Vamos lá, vamos derrotar esse cara aqui. Toma, míssel. Toma, míssel, otário. Dá pra ficar farmando um XP com esses caras aqui. Agora já não vale mais a pena ficar postando no mesmo cara, né? Vamos sair. Vamos no bar ver se tem algum diálogo. Não, não tem. Pilotos ganham skill, blá, blá, blá. Ei, eu ouvi que um avião caiu aqui perto. Nova Milga, não sei o que. Settlement. Blá, blá, blá. Steve. Eu ouvi que os computadores funcionam melhores... Numa lua cheia. What the f... Nossa, que bagulho. Ele falou que os computadores do robô funcionam melhores à noite. Que merda. Tá bom, vamos lá. Military Ward. Recebemos... Recebemos um sinal de que um dos nossos transportes... Um dos nossos aviões de transporte caiu nas montanhas. A noroeste daqui. Sua missão é recuperar a carga do avião antes... Do estado. Ok, vambora. Esse é o local da queda. Tem tropas ali. Hum, esse é o alvo da missão. Um piloto. Ah, tá bom. Vamos lá. Essa missão é aquela clássica de... Pegar um item que tem no avião. Nossa, tá de... Caramba, é de noite essa missão? Não me lembrava. USC... Vamos pegar aquele container antes que eles nos vejam. Ei, tem alguém lá em cima? Ah, o fotógrafo de guerra, mano. Eu me lembro dessa missão. Um civil? Ele tá bem paradão ali. A UCS vai ver ele. Você aí. Essa é uma zona de fogo... Essa é uma zona de guerra. Evacue a área. Ei. Ei, senhorita. Você se importa? Tô tentando tirar uma foto bonita aqui. É, o idiota do fotógrafo. Do que você me chamou? Ah, ele me cortou. Jornalistas. Vamos lá pra cima. Ele vai precisar da nossa ajuda. Querendo ele ou não. Você... Ah. Vamos lá. Todo mundo pra batalha. Beleza. Deixa direto no jornalista. Pra impedir ele de morrer. Acho que... Tem mais inimigos perto dele do que longe dele, né? Eu vejo um Anzer próximo do local da queda, senhor. Hum, deve ser a OCU. Vamos neutralizá-los. Ok. Vamos pra cima aqui. Vamos lá. Vamos vir pra cá com esses dois aqui. Na real, tô bem na dúvida se eu mando todo mundo pra cima. Eu vou... Eu vou mandar um pessoal pra baixo, obviamente. Os mais fortinhos aqui. Eu vou mandar esses aqui pra baixo. Esses três aqui. Eu acho que o jornalista foge, né? Ele não vai ficar ali. Que eu me lembro, ele fugia. Ele nem... Ele nem armas tem. E o nível de dificuldade desse jogo, ele escala num nível que fica bem ferrado de jogar. Vamos lá. As armas da Nathalie são bem ruins. Agora que eu me liguei. Eu podia ter trocado elas. São duas Seeger, que são aquelas metralhadoras do começo. Eu vou ficar aqui até... Até eu conseguir... Uma posição maneira pra matar os caras. Provavelmente eu vou gastar uns... Uns mísseis antes de enfrentar eles. No... No mano a mano. Uai! Ah, é o cara que... Ih, o jornalista vai apanhar. Ô, 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 ô. Que que é isso? Ih, toma soco. Ele até que dá um soco forte. Ah, me ajuda! Ah, o quê? Agora? Precisamos matar os caras da UCC de qualquer maneira. A gente vai cobrir ele. Mas senhor... A gente não deixa a gente cercada e sozinha pra trás. Não dessa vez. Lloyd. Veículo civil. Esse é o exército de mercenários da OCU. Os Canyon Crows. Junta com a gente que a gente cobre. Ok, obrigado. Recuperamos a carga. Hum, incrível. É um novo tipo de míssel. Ótimo. Vamos ver como ele funciona nesses Wanzers. É, maluco. Os caras vão usar na gente. They're gonna use at us. Ah, já vamos atacar aqui, ó. Com os nossos mísseis aqui. Já vamos errar, né? Porque o jogo gosta de errar as coisas. Cara, eu não sei se a gente ataca logo aqui. Vamos vir pra cá. Vamos fazer eles cercarem a gente. Eles cercarem a gente. Vamos fazer eles virem atrás da gente. É a melhor coisa que a gente faz aqui. Não dá pra atacar daqui. Vamos fazer eles darem a volta e terem que atacar a gente. Enquanto o jornalista tá fugindo. Puta merda. Nossa. Chegou bem na minha cara. Ah, você vai tomar tiro. Vai tomar, doido. Ah, perdeu o bracinho, né? Ó, o pain de nível com o kit. Beleza, eles ficaram meio que paradões lá. Vamos lá. Eu coloquei uma 12 no braço do... Espera, isso é uma 12 ou é um rifle? Agora que eu não me... Ela é como se fosse uma 12. Caramba, esse é o comandante deles, cara. Agora que eu vi, mano. Eita. Errou. Aqui não tem muito o que fazer. Esse cara não tem mais braço pra atacar. Agora que eu me liguei. Vamos vir pra cá. Eu tenho um míssel pra jogar no outro. Vim pra cá. Vou tacar aquele ali. Nossa, na perna. Foi ruim, não. Vamos bater nesse aqui com a tonfa. Toma! Caraca! Valeu a pena comprar a tonfa, hein? Valeu a pena. Agora aqui. Vamos recuar. Pra não tomar dano de míssel. E atirar nesse aqui. Ah, droga. Se o segundo tivesse pego, ele tava quase morto, esse cara. Para de atirar no jornalista, cara. Deixa a imprensa livre. Nossa! O robô do kit não perde vida. Vou atirar de volta. Agora eu perdi vida. Caramba, mano. Nossa! Ah lá, os caras estão muito longe pra ajudar. Vamos lá. Não dá pra atirar com o míssel aqui, não. Acho que até dá, mas não vale a pena. Boa! Arranquei um bracinho. Ai, quase que ele arrancou minha perna. O XP até que foi bom aqui. Quanto menos partes ele tem, melhor fica de acertar a cara dele. A gente tem que quebrar os caras, senão a gente não consegue matar ninguém, não. Aê! Explodimos! Esse aqui não. Esse aqui não. O de cima, missile... Cara, vou matar o de baixo. Caramba, quase! Cara, essa tonfa é muito forte. Quase que eu levei o cara pro inferno. Míssel. Aê, morreu. Otário. Hilde pegou três. Legal. Ele vai atacar a gente agora. Vai atacar a Nathalie. Não atacou ninguém. Ah, meu bracinho. Não é a cara. Não tem problema perder um braço, não. Eu tenho outro. Nossa! Quase que eu levei a perna do maluco embora. Ué, não tem como eu fazer nada, não? Eu vou me curar, então. Aqui em cima não tem como atacar, né? Não, não tem como. Vamos atacar esse cara aqui com a tonfa. Lá se vão as pernitas dele. Nossa, esse aí tá morto. Próximo turno, esse aí vai cair. Nathalie ataca. Nossa, na fuça dela. Tomara que ela não morra. Nem o Lloyd, né? Ah. Opa. Uma hora vão acabar os mísseis, esses merdinhos aí. Ah, se moveu. Droga. Ok, se moveu. Veio pra cima. Não, na cabeça não. Caralho. Essa mulher vai morrer daqui a pouco. Esse missile, galera, é muito forte, cara. Esse cara não quer morrer. Arranquei o braço do cara, mas ele... Ele arrancou o meu também. Minha tonfa já era. O negócio é o seguinte. O Lloyd tá quase morrendo. Será que eu tenho um míssel? Vamos usar míssel nesse inimigo aqui, vai. Ah, droga. Quase que a gente acabou com ele. Vou subir aqui. Na cara. Beleza, vai lá. Dá o teu melhor soco. Jornalista tá vazando. O chefão tá sem braço, né? Agora que eu me liguei. Por isso que ele não tá atacando. Esse daqui também ficou sem. Eu vou dar mais um tiro. É só acertar a cara dele. Morreu. Aí sim, maluco. A vapor dá um daninho bom. Vale a pena. Os caras querem porque querem matar o jornalista, né? Vai tomar míssel. Boa. Matei o comandante. Ih, peguei nível 3. Ganhei um rifle do comandante. Interessantíssimo. Pra cá, pra cima, não dá, né? Não, não dá. Pra cá. Vamos lá. Pim! Ah! Ah, é sacanagem, mano. O cara acerta todos os tiros na minha cara? Usar item de reparo. Pronto. Ela tá full. Ela tá full. Ela vai dar certo. Matou. Boa. Ganhei um braço. Se esse braço é bom ou não, não sabemos. Droga. Eu queria arrancar o braço direito dele. O inimigo tá com míssel novo. Ferrou, mano. Maluco. Matou. O kit morreu. Um de vida. Tá vivo. Não acredito. Cara, o kit tem que correr. Vou vir pra cá, pra trás. Pra vir atrás do inimigo. Mas o kit tem que vazar daqui. Ele vai morrer. Qualquer lugar que ele vá, ele tá morto aqui. Pronto. Consertei o corpo. Bom, arranquei um braço. Não era o braço que eu queria arrancar, mas arrancou. Peguei nível 2. Obrigado. Vou colocar duas tonfas na próxima vez que eu vier aqui, porque... Próxima vez que eu for fazer uma missão... Se eu só colocar uma tonfa só, o cara vai... Vai perder o braço muito rápido, mano. Vamos curar aqui o corpo. Pronto. Senão a gente tá ferrado. Desce aqui. A Natalie. O cara já usou o míssel em mim, né? Não tem mais. Nó! Perdeu o braço. Já era. Perdeu uma fonte de dano. A única. Ih, jornalista vai apanhar. Bora, globo! Vamos descer. Ai, 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 ai. Eu já usei a cura que tinha que usar. Vamos meter tiro aqui. Já foi a perna. Tchau! Tchau! Ficou perneta. Eu vou vir pra cá. Tem que cercar os caras, mano. Não dá, não. Tem que cercar. Nossa! Na cara! Parece que o cara foi embora aqui. Uma rajada na cara. Ae, foi embora. Ae, foi embora. Eu não tenho nenhuma arma pra usar aqui. Eu vou... Eu vou subir aqui. Só falta só esses três agora. Vai tomar tiro de vapor, maluco. Esse aí tem que morrer. Esse que tá com o missãozinho que ele pegou do avião. Deixa a imprensa livre, doido. Ah! Vai morrer, esse maluco. Não tenho pena, não. Vamos lá. Vou atacar o que tá morrendo, né? Arrancamos um braço. Melhor assim. Do que arriscar bater no cara que tá com a vida alta ali. Nossa! Quase! Ah lá! Neta, ele pegou nível. Ahn... O que se eu viesse aqui com... Vamos cercar aqui com o kit. Mesmo a gente sabendo que ele não vai fazer nada. Ae! Morreu, cuzão. Eu vou me defender, cara. Tô com medo. Zero. Hahaha. Nossa! Boa, jornalista. Maravilha. Caramba! Se o jornalista não tivesse acertado esse soco, eu não tinha garantia de salvar ele. Ele provavelmente ia falecer. Faleceu. Vou metralhar ele. Lá se vai o dano dele. Ahn... Vou atirar de volta. O que você acha que você vai fazer, meu mano? Sem arma na mão. Não tem nem como chega lá, né? Toma na perna. Erra o soco. Dá pra dar um soco, mano? Acho que dá, hein? Não, não dá. Droga. Vamos lá. Caramba, cara. Perdi mais um braço. Acabou. Conseguimos. Finalmente. Ganhamos a Egrit Rocket Launcher. GG. Todos os álbuns neutralizados. Ei, aquele jornalista idiota tá aí ou não? Uou, uou, uou. Isso é o que eu chamo de... Uma bela foto de guerra. Eu temo que ele ainda está intacto. O nome é Frederic Lancaster. Vocês não leem jornais? Eu sou o famoso repórter de guerra. Não. Nunca ouvi falar de você. Mas... E sobre o que você disse mais cedo? Você me chamou de... Ei, você lidera... Você pilota essa... Você lidera esse grupo, não é? Eu tenho um favor pra pedir. Se importa se eu me juntar com vocês, eu não vou dar trabalho. Eu sou muito bom. Com o Wanzers e eu posso atirar com uma arma melhor do que com uma câmera. Faça como você quiser. Eu prefiro manter você onde eu possa vê-lo. Lloyd, eu sei que o Coronel te deu a autoridade completa pra... Pra recrutar novos membros, mas... Por favor, ele não. Ah, mano. É ele sim. Olha quanto dinheiro. Olha quanto dinheirinho. O problema é que a gente vai ter que reparar os robôs, né? Ah, na verdade não precisa. Agora que eu me lembrei. Conseguimos a carga. Deixa eu vir aqui no bar. Rapidão. Ver se tem diálogo novo. Ah, não tem diálogo novo, não. Pensei que fosse ter diálogo novo com o jornalista. Vamos ver esse míssel novo, galera. Ah, eu tenho que comprar uma arma nova pro Lloyd, né? Pro Latrel, que é o nosso robôzão. A Winnie não é ruim. Mas a Grave parece ser uma metralhadora melhor. A Winnie, ela é boa, mano. Tem essa Zigger aqui que parece ser boa também. Eu vou colocar uma Winnie na outra mão. Pronto. Uma em cada mão. GG. Vamos tirar esse aqui e vamos colocar... Ué, ele não pode usar o Igret, que é o míssel novo? Você pode? Deixa eu ver. Quer dizer, eu só descobri o item. Eu não liberei pra usar. Agora que eu tô vendo. Ah, aqui. Witness. Testemunha o nome do robô dele. Puts, vai ter que equipar o robô dele inteiro. Bom, vamos colocar nele aqui... Deixa eu ver no que que ele é bom. Melee. Acho que eu vou colocar um robô simples... Um míssel simples nele. Um Bone. Ah, nessa mão dele eu vou colocar... Uma Zigger. Eu vou colocar umas armas meio merda nele, cara. Sinto muito aí, doido. Hum, acho que é bom colocar... Vamos colocar uma que tem mais precisão do que... Vamos colocar essa daqui. Vamos colocar duas, né? Ih, vai ficar sobrepeso? Acho que tá bom. Eu não vou ficar equipando muita armadura nele, não. Ele tá com uma Tendus, que é bastante resistente. Mas ela é barata, né? Agora que eu tô vendo... Essa Galbo faz o quê? 13, 42, 130. Acho que eu vou colocar full vapor nele. Não, vapor não é tão bom, porque tem aquela... Tem que ter um braço bom, né? Vou colocar o Tempest. Perna vai ter que ser vapor, não adianta. É a melhor perna que tem. Acho que o peso tá muito alto agora, né? Colocar um computador bom pra acertar as coisas. Vou deixar aquele bracinho nele ali, mano. Ou eu troco? É, se trocar por qualquer outro braço, dá merda. Ah, esse aqui até que dá Zenit. Não, vou deixar, vai. Tem que tirar... Puh, você tem que tirar o míssel da... Do braço que tá a arma. Agora que eu vi. Vamos fazer isso lá na... Vamos fazer isso aqui, onde... Vem... Em setup... Veículo... Weapons... Ah, dá pra colocar o igrete nele, ó. Right shoulder. Bota o bone aqui. Zigger type 5. Não, vou continuar usando o Zigger. Esse aqui é a arma do chefão. Vou colocar lá no Lloyd, no latrel. Putz, qual que é a melhor? E agora? Eu vou deixar no jornalista, então. Parece ser melhor nele agora. Vai ficar sobrepeso? Não vou colocar, não. Coloca essa arma aqui nela. Acho que tá todo mundo bem, né? Não preciso fazer mais nada. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. No próximo episódio, a gente vai estar fazendo mais missão e levando jornalistas juntos. Beleza? Fui!